Música Fala guerreiro! Fala guerreira! Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos resolver aqui duas questões. A primeira é essa daqui, tá? A associação de resistores. Vamos ver como é que a gente deve analisar este tipo de circuito, tá? Se você estiver vendo pelo YouTube, não se esqueça, se ainda não for inscrito, de se inscrever no canal, ativar o sininho para poder você sempre se lembrar, se tiver mais alguma correção de exercício, mais uma revisão, mais um resumo, tá? Comentar, deixe seu comentário, tá? Dê o like ou deslike, tá? Mas participe, tá? Interaja aqui com o canal, beleza? E se você achou esse conteúdo, pode ajudar outros guerreiros, outras guerreiras, compartilhe também. Fechado? Tranquilo? Então vamos lá, sem demora. Então eu tenho aqui um circuito em forma de triângulo, onde eu tenho entre A e B uma resistência de dois R's, entre B e C uma resistência de R, e entre A e C uma resistência de R também. O que o exercício pede? O exercício pede a razão da REC entre A e B com a REC entre B e C, tá? Como é que a gente vai fazer isso de forma prática, tá? Objetiva. Ele quer a REC entre A e B. Então eu vou redesenhar o meu circuito e vou colocar aqui, tá? A e B. Fechado? Então é como se a corrente saísse do A e fosse para o B, ou saísse do B e fosse para o A. Isso para a gente não importa, mas para fazer a associação de resistores, basta fazer isso daqui, tá? Vamos lá. Entre A e B eu tenho dois R's. Então eu vou desenhar aqui. Eu já coloco aqui o próprio por quê? Porque eu sei que vai ter outro braço, né? Outro ramal. Tá? Tá aqui. Entre A e B eu também tenho R com esse outro R. Ah, pará, mas e o C? Tá? Coloco o C aqui, tá bom? Entre A e C eu tenho R. E entre C e B eu também tenho R. Repare que o C ele ficou aqui, ó, no mesmo caminho desse entre A e B de baixo, tá? Então eu consigo ver perfeitamente que esses dois resistores estão em série, porque eles estão no mesmo caminho, tá? No mesmo caminho. Então se eu for melhorar este circuito, ele vai ficar sendo aqui em cima o nosso ainda 2R e sendo aqui embaixo, tá? A nossa REC de R mais R também igual a 2R. Mostrando, então, que entre A e B, a nossa REC será igual a... Quando eu tenho dois resistores iguais, tá? Paralelos entre si, eu pego o valor de 1 e divido pela quantidade. Então, 2R dividido por 2, isso vai me dar uma REC de R. Então, galerinha, chegamos aqui ao resultado da REC entre A e B. Só que não é isso que ele quer, ele quer a razão, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a REC entre B e C. Mesmo raciocínio, tá? Vou passar para o outro lado, para a gente poder fazer o desenho desse cara aqui agora. Tranquilo? De boa? Então vamos lá. Se eu quero a REC agora de B e C, eu vou desenhar o ponto B aqui. E vou desenhar o ponto C aqui, tá? Entre B e C, eu tenho este R. Então vamos lá. Igualzinho, ó. Entre B e C, eu tenho este R. Entre B e C, eu tenho aqui esse ponto A também. E eu sei que entre B e A vale 2R. Aqui é o nosso ponto A. E eu sei que entre A e C, ó. Vai chegar aqui, ó. O mesmo caminho. Entre A e C, eu tenho R. Tranquilo? De boa? Agora ficou mais fácil de visualizar isso aqui, ó. Não ficou? Porque entre B e C, eu vou ter R. Então, ó, só estou melhorando agora. Só que agora você precisa fazer até de cabeça, se você quiser, tá? Aqui a gente tem o R. E entre B e C embaixo, eu tenho o R e o 2R, tá? R e o 2R, porque estão no mesmo caminho. Então, 2R mais R, 3R. Então, aqui embaixo, eu tenho uma REC de 3Rs. Como é que eu resolvo isso daqui? Aqui, eu poderia fazer, se esse é o triplo desse, pega o maior e divide por 4, é um bizu que eu dou lá na plataforma, tá? Se este é o triplo desse, pega o maior e divide por 4, opa! Se um é o triplo do outro, eu pego o maior e divido por 4. 3R sobre 4? 3 quartos de R. 3R sobre 4. Ou, se você não está acostumado a fazer com esse bizu, você faz produto pela soma, tá? R vezes 3Rs é igual a R mais 3Rs. Fazendo o R vezes 3Rs, vai dar 3R ao quadrado. R mais 3Rs, 4Rs. Corto um R de cima com um R de baixo e eu tenho o valor que eu já tinha comentado com vocês, que é 3 quartos de Rs. Então, essa é a REC entre B e C. Então, agora eu já tenho a REC entre A e B e a REC entre B e C. O que a gente vai fazer agora? A razão que o exercício pede, tá? O exercício pede REC entre A e B, dividido pela REC entre B e C. REC entre A e C vale 3R sobre 4. Corta em cima, corta embaixo, tá? Em cima deu 1, embaixo deu 3 quartos. Repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai ficar 1 que multiplica 4. E aí, uma vez 4, 4 sobre 3. Este é o valor da razão. Resposta, letra A. A de aprovação certa. Espaço para você fazer seu print. Fez? Então, segura aí, que agora eu vou fazer a correção de mais um exercício para você, tá? Entendeu? Não entendeu? Deixe nos comentários. Fechado? Um momento só, segura aí. Pronto, vamos agora fazer a correção da segunda questão, tá? É muito comum, tá? Em concursos militares, especialista, EAN, SpaceX, tá? E por aí vai. E no Enem também, eles pegarem duas matérias e fazerem uma questão envolvendo dois assuntos, tá? Nesse caso aqui, ele está envolvendo o movimento retilíneo uniforme com ondas. E aí você tem que se virar, interpretar de forma correta e resolver o exercício, beleza? Óbvio que o que ele está falando nesse exercício aqui? Que ele arremessou, tá? E esse vem com velocidade constante, a partir da distância, em 34 metros com obstáculo, com uma velocidade constante de 2 metros por segundo. Então, no momento que ele fala que a partir daqui ele começa a ter uma velocidade constante de 2 metros por segundo, ele está falando pra gente que a partir daqui começa um MRO, visto que a trajetória está sendo retilínea e a velocidade constante, tá? Esse objeto encontra um anteparo, tá? Encontra um obstáculo, bate. E a partir do momento que ele bate, ele faz emitir uma onda que volta até o mesmo ponto, tá? Essa onda volta até o mesmo ponto. Ou seja, ela volta e caminha novamente 34 metros. Porém, agora, é com uma velocidade de 340 metros por segundo também constante, que é a velocidade do som no ar, tá bom? O que ele pergunta? O tempo total e a frequência desta onda. Tempo total é o tempo de ida, mas o tempo de volta. A frequência, a gente vai tentar tirar por aqui, porque ele também fala pra gente que o comprimento de onda é a distância dividido por 17, tá? Então, eu já vou de cara matar quanto que vale o comprimento de onda. Se a distância vale 34, logo, meu λ vai ser igual a 2 metros. Beleza? Já matei. Com isso, fica fácil matar a nossa frequência, tá? Porque a primeira coisa que eu vou fazer aqui, é só você usar o... Vamos aqui, matar a frequência, tá? É só você usar o vai, lamber, ferida. Velocidade do som, 340. O λ, 2. Agora, a gente tem o 2 multiplicando, passa pra lá dividindo, certo? Então, a frequência vai ser igual a 340 dividido por 2, que é igual a 170. Como a velocidade estava em metros por segundo, e a nossa λ estava em metros, então, tem uma frequência de 170 Hz. O que significa isso? Que tem 170 oscilações por segundo, tá? Então, achamos a frequência. Agora, a gente vai focar no tempo total. O que é tempo total? Tempo total é o tempo de ida, mais o tempo de retorno, né? Tempo de volta. Vamos calcular o tempo de ida? Como isso aqui é um MRU, eu já lembro logo do meu sorvete. Como ele tem o ΔS aqui, eu passo o S0 pra lá, então fica S menos S0, que é igual a ΔS, igual a velocidade vezes tempo. Então, o ΔS vale 34. A velocidade de ida é igual a 2. Então, esse tempo de ida será igual a 34 dividido por 2, que é igual a 17 segundos. Já foi o tempo de ida. Agora, vamos para o tempo de retorno? Tá a mesma coisa, ó. ΔS, por que eu saí e pará? Porque a nossa velocidade, ela é constante. Então, vamos lá. ΔS, agora o retorno, tá? No retorno, eu tenho quanto? Se ele voltou para o mesmo local, eu tenho também os 34. A velocidade do retorno agora é 340. Então, esse é o tempo de volta. Então, o meu tempo de volta... Então, agora, 340 tá multiplicando, ele que passa pra lá dividindo. 34 dividido por 340. Logo, o meu tempo de volta será igual... Simplifica por 34 dá 1, simplifica por 34 dá 10. 1 sobre 10, que é igual a 0,1 segundos. Logo, o meu tempo total vai ser igual a 17 mais 0,1. Então, isso vai dar 17,1 segundos. Beleza? Então, galerinha, tempo para o seu print. Então, é muito importante você ver essa diferença, tá? Tempo total, você tem que pensar no tempo de ida e depois no tempo de retorno. Tranquilo? Como ele afirmou que saiu do mesmo local e chegou no mesmo local, Então, a gente tem a mesma distância pra poder calcular esses tempos. Então, galerinha, duas questões rápidas, tá? Envolvendo aí a associação de resistores, MRU e ondas, tá? Tem duas questões, três assuntos. E aí, tá comigo? Eu estou com você. Até o final da sua preparação. Tamo junto. E aí, tá comigo? Obrigado.